Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 31 de julho, agradecendo ao Senhor por mais esse mês que se encerra, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Peçamos ao Senhor a graça deste sangue sacrosanto estar sobre nós. Que esse sangue precioso de Jesus forme em nós uma muralha de proteção. Nossa casa, nossa família, as nossas intenções, tudo seja banhado no sangue de Jesus. E que este sangue possa afastar todo o mal das nossas vidas. E Deus Pai receber a nossa oração como a oração do seu próprio Filho Jesus. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade. Amém! Olha que lindo, né? Providência. Nesse último dia, o nosso louvor a Deus na palavra. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus e ao seu preciosíssimo sangue. Crescer é um processo contínuo que consiste em ter a coragem de romper as barreiras que impedem um maior autoconhecimento. Não significa somente se contentar com a vida sem sentido, sem um ideal, sem um objetivo maior. Ninguém veio ao mundo do nada e para o nada. Todos têm uma missão a cumprir. Lembre-se de que no caminho rumo ao crescimento existem muitos obstáculos. Mas tudo vale a pena se você optar pela verdade e pelo amor. É sempre tempo de crescer para quem está decidido. Crescer profissionalmente, crescer na família, crescer espiritualmente. Sempre é tempo e nós precisamos buscar este crescimento dia a dia. Crescer como pessoa, como profissional, como filha e filho amado de Deus. Crescer, buscar cada dia a dia mais estar na presença do Senhor, em silêncio. Se faz necessário e é urgente, a gente aprender a silenciar na presença do Senhor. O mundo já é muito barulhento. A nossa mente é muito barulhenta. E muitas e muitas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor, falando, 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 ora reclamando, ora chorando, ora pedindo, ora questionando. Difícilmente, raramente agradecendo. Às vezes é um louvor, mas em seguida muitos e muitos pedidos. E não tem nada errado nisso. Mas nós vivemos num tempo que nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração. A silenciar os nossos impulsos físicos. É que muitas vezes a gente nem percebe, mas nós somos tomados por essa agitação. E a gente vai nessa, né, no automático. E tantas vezes Deus tem algo pra nos dizer, mas nós não damos a chance pro Senhor falar. Então, aqui fala, olha, crescer é um processo contínuo. Talvez você é uma pessoa de muita caminhada na igreja, muita oração. Mas, às vezes, é preciso crescer também no silêncio, na escuta, né, no desacelerar para estar com o Senhor. Sem pedir nada em troca, só estar com o Senhor. Até mesmo sem querer ouvir. Sabe, muitas vezes a gente precisa nos colocar na presença do Senhor só pra olhar pra Ele. Só pra deixar que Ele nos olhe. Sem precisar usar palavras. Né? Isso é prova de amor. Eu me coloco na presença do Senhor. Não falo. E também não quero que Ele fale, mas que Ele apenas me olhe. E o olhar de Jesus cura. O olhar de Jesus transforma. E é, hoje eu tava lendo uma carta, né, de Santa Terezinha pra irmã dela, a Celina. E eu achei tão lindo. Porque foi a irmã Inês. Não foi a Celina, foi a Inês. A irmã Inês havia escrito uma carta pra Santa Terezinha. Então, ela tá ali respondendo pra esta irmã. E na carta, a irmã dizia pra Santa Terezinha que ela estava vivendo um deserto da alma. A noite escura da alma. E ali ela foi, então, relatando pra Santa Terezinha. E aí Santa Terezinha, na resposta, né, ela fala pra irmã, não com essas palavras, mas nesse sentido, que o deserto ou a noite escura da alma, que é esse momento que a gente reza, não escuta a Deus, que a gente reza, não sente Deus falando com a gente. Ou estamos passando por uma situação, esse deserto, que a gente nem a presença do Senhor a gente sente. Se coloca diante do Santíssimo e é frio. Não tem nada, parece que, né, o nosso coração, a nossa alma tá fria. Não consegue sentir a presença de Jesus no Sacrário, né. Aí, então, Santa Terezinha fala pra ela que Deus nos coloca neste deserto. E eu achei lindo, presta atenção. Jesus nos leva pra este deserto, nesta noite escura, pra que Ele possa descansar em nós, sem ter que pensar em nada. Né, então, eu achei tão lindo, porque, tipo, uma alma no deserto, na noite escura, ela tá nessa aridez. Então, Jesus se coloca ali só pra descansar, porque aquela alma não vai falar com Ele, aquela alma não vai, né, não tá sentindo. Então, ali Ele repousa, Ele repousa, Ele descansa. E aí, ela foi dando esse viés pra essa irmã, pra ela entender esse período da vida como um tempo de muita graça. Que o Senhor estava ali, no coração dela, repousando. Por isso que ela não sentia nada, ela não ouvia, ela, né, ela tava nesse deserto, porque Jesus estava ali, mas estava repousando. Encontrou uma alma para descansar. É lindo, né? E uma vez ela fala pras noviças, né, ensinando pra elas que elas não podiam pedir nada pra Jesus. Foi até uma repreensão que ela fez pra uma das noviças, que, partilhando com Terezinha, falou que ela estava na presença de Jesus, na Eucaristia, e ele estava pedindo, e ela deu uma bronca. Ela falou assim, você não sabe que nós somos as esposas de Jesus e que nós não temos o direito de pedir nada pra Ele, porque o nosso coração é o único lugar que Ele tem para repousar. Nos outros corações, Ele não tem descanso, porque as pessoas pedem, 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 né, fala, fala, fala. Ele falou, mas nós somos almas consagradas, somos esposas de Jesus. Então, nós não podemos pedir nada, porque nós demos o nosso coração e a nossa vida pra Ele. Então, Ele tem que chegar em nós e encontrar um lugar de repouso, descansar, refazer as suas forças nesses corações. Olha que lindo! Vamos aprender, então, no dia de hoje, a dar esse silêncio pra Jesus, pra que Ele possa repousar também em nossos corações. Deus te abençoe e te dê a graça de um dia muito feliz. E pode ter certeza que neste silêncio, Deus vai falar muito. Bendito silêncio revelador.